Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabros, mano, trazendo mais vídeos pra vocês, galera. Hoje vai ser treino, só que não da grichada, manos. Eu tô aqui com o meu Octane super ultra caro, meu inventário tá super top. Não, mentira, isso aqui é o Fá Consoli, tá, galera? Manos, eu peguei aqui dois treinos de Freestyle que eu vou fazer hoje, que eu achei muito foda, mano. Aqui na aba Feature, ele tem vários treinos Pika. Tem esse aqui do Fer Freestyle e esse aqui, mano, do Nastzy John aqui, mano, que eu achei muito foda. Então eu vou trazer esses dois treinos aqui, eu já separei eles no Favoritos, né? Eu vou deixar o código deles na descrição, mas ele tá na aba Featured ali de qualquer um que acessar hoje, não sei, daqui a um tempo, mas enfim, mano. Vamos começar por esse aqui do Fer, eu já fiz algumas fases, pra falar a verdade, então eu já conheço um pouquinho, mano. Olha, até fiz de primeira aqui. Bom, mas eu vou tentar fazer uns gols um pouco mais bonitos, tipo, esse aqui não foi feio, né? Mas eu não vou considerar, não, vou tentar fazer um pouco melhor. Então provavelmente esse vídeo vai ter alguns cortes, né? Porque eu vou tentar fazer os gols mais... Nossa, olha a merda que eu fiz, né? Tentar fazer uns gols mais bacanas, já que é freestyle, tem que fazer uns gols mais legalzinhos, né, mano? Ah, quase. No tetozinho aqui. Nossa, que bucha, mano. Que bucha, velho. Ai, ai, esse gol foi mais bonito que aquele lá que eu fiz de primeira, hein? Olha, esse foi no teto. Olha a bucha que eu dei. Nice gol, mano. Nice gol, velho. Vamos ver. Olha ali. Dei. Nossa, que golaço. De primeira, mano. De primeira. Olha, eu até poderia considerar esse aqui, mano, que foi bem bonito, eu gostei, ó. Nossa, peguei de ladinho. Não, mas eu vou tentar fazer um mais bonito. Tentar fazer um mais bacana, assim, no teto, talvez, que nem o de antes, que eu acho bem foda. Dups. Dunk. Dunk. Nossa, quase que eu errei. Quase que eu errei. Ó, esse foi bonitinho. Esse foi o mais bonito. Foi legal porque é mais difícil de fazer, né? Dar dois toques. Claro que o meu rebote não foi tão bonito assim. Se eu chuto um pouco mais no meio e forte, o gol fica mais style. Esse aqui é um sling, sling shot não. É, sling shot, mas não. Quase confundi o nome. E já errei de primeira, né? Porque eu sou retardado. Mas tudo bem. Quase. Quase. E... Dei! Esse gol foi bonito. Esse foi da hora. Mano, mano, acho que nem ia entrar se eu não dou aquele último toque. Vamos ver. É, não ia. A bola ia batendo tração e ia pra fora. Nice. Nice. Acho que é outro sling, só que do lado direito, ó. A gente já sai, vai pro... E do... De primeira. Mano, se fosse fazer treino mesmo de 100%, eu teria feito já 3 de primeira. 3 de 4. Mas esse aqui não foi tão bonitinho, né? Eu vou fazer outro, né? Ah, não. Não. Nossa, que golaço. Mas que delícia de gol, mano. Ó, vem comigo, ó. Dei na bola, pulei pro teto, saí do teto. Dei o jump e ainda... Não. Esse gol eu gostei. Pena que eu nunca, jamais, vou fazer isso em alguma partida normal, né? Mas tudo bem. Vamos ver se esquiva... Ah, tá. Esquiva lá no canto e a gente já sobe aqui, ó. Vem aqui... E erra. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Fazer o quê se a gente erra pra caralho, né? Ah, mano. Travessão. Quase. Esse é bonito. Esse é bonito. Esse aqui é o seguinte. A gente tem que ir pro teto, depois pular e fazer o gol. Não, mano. Tô errando a mira. Tô errando a mira nesse aqui, mano. Foi dois chutes seguidos. Três chutes seguidos. Que dá só na trave. Travessão. Nossa, esse aqui eu joguei lá no escanteio. Pula aí. Não, não. Não pode ser realidade. Não pode... Ah, finalmente, mano. E que golaço. Finalmente. Depois de cinco vezes que eu estive em cima, do lado, embaixo... Ó, esse aqui foi bacana, hein? Olha. Golaço. Golaço do Vagabond. Do Vagabond. Esse aqui vai ser no outro lado agora. Negócio é... Ah, mano. Dei... Dei. Aí. Esse aqui foi da hora. Esse aqui foi da horinha. Pulei. Esse aqui foi bem... Pifes. Pra baixo. Se eu chuto mais forte, seria mais bonito, né? Minha finalização não foi tão boa assim. Esse aqui vamos pro... Não. Esse aqui tem que ser um ceiling. Certamente. Do... Nice. Na gaveta, mano. Achei que eu tinha errado ainda. Na gaveta. Na gavetosa. Quase que eu erro ainda. Nossa, peguei meio que mascadão do lado. Quase que a bola saiu. Do... Do gol. Acho que vem reto, gente. Só dá o toque pra cima. Vou assim. Toca aqui. E completa... Ah, não. Vou entrar direto. Não, não, não. Não quero assim, não. Toca. Vem aqui por cima. Dá outro toque. Ah, não, mano. Ah. Dei. Ah. Não, não. Vou ter que fazer o melhor. Foi bonitinho, né? Mas não tanto, assim. Dá pra fazer... O melhor? Tipo esse. Esse foi bonito. Esse foi mais bonito que o de antes. Que gol, mano. Que pintura. Nossa, minha finalização foi muito marota. Olha, ó. No, gostei do gol. Nice go, ó. Esse aqui vai ser um redirect. A gente já sobe aqui, ó. Vem aqui. Erra. Uh. Que maroto. Gostei do meu freestylezinho que eu fiz nesse, mano. Eu dei meio que um aqui, ó. Um loop. Ah, gostei desse gol. Nossa, 114 por hora. Jamais. Ou esse aqui tem que subir na... Aqui na bochecha. Tem que vir aqui. Du. Ah, quase de primeira. Du. Bah. Mano, se eu não me engano, essa foi a última fase que eu fiz. Depois dessa eu não sei mais o que acontece, não. Aê, mano. Ó, que paulada. Essa foi a última que eu fiz, mano, desse treino. Depois da 10, se não me engano, eu não tinha feito mais nenhuma. Então, a partir dessa próxima fase que vem agora, é tudo novo pra mim. Tudo novinho. Vamos ver. A gente tem que subir aqui na parede, pelo jeito. A bola vai lá no canto. Tá, saquei, saquei, saquei. Agora não dá mais pra pegar, né? Não. Um. Du. Aê. Boa, boa. Golaço. Golaço. Fui no teto, dei o jump. E completada. Pro chão, pro gol. Vamos ver como é que é essa aqui. Vai bater lá no canto. Sobe, tá? Imaginei que ia ser isso. Ah, não peguei. Não peguei pro voo. Não, ia ser tão bonitinho esse gol. Ah, isso é tão daorinha. Ah, já rei tudo agora. Por que que não entrou aquele gol? Por quê? Porque esse foi mais bonito, mano. Que golaço. Que paulado lá no canto, mano. Nossa, esse eu gostei, mano. Nossa, eu chutei muito certinho. Tipo, se o goleiro tivesse no gol, mano. Olha, lá no canto. É, não foi tão no canto assim. Foi meio no meio, mas foi bem forte. Vamos ver. A bola vai bater lá. Ah, tá. Tá, tá, essa aqui. Acho que não dá mais pra pegar. Entendeu? Assim. Ah, do! Aê! 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 Nossa, mano. Subi no teto. Saí do teto meio... Meio lento, né? Foi por causa disso que eu não cheguei um pouco antes na bola. Senão podia até ser mais bonito esse golzinho. A bola vai em redirect, pelo jeito. Acho que é, hein? Ah, não. Vai muito... Ah... Tá, não deu. Do! Nossa! Cento e cinquenta e mil por hora. Cento e dez, né? Cento e cinquenta mil. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa, né, vagabes? Não se emociona tanto, não. Cadê a bola, mano? A bola tá lá do lado do relógio. Não tinha visto. Sai aqui. E... Do! Aê! Boa! Boa! Mano, essas fazinhas aqui de... De a bola parada eu não curto tanto, não. Sei lá, eu gosto da bola se mexendo, tá ligado? Mas o bufadorinho também. A bola vai... Deixa eu ver. Vai bater ali. Ah, nossa! Ela sobe... Não deu. Do! Nice! Nice! Que gol. Que gol, meus amigos. De aquela subida no teto, né, mano? Tô usando muito teto hoje, né? Não sei, cara. Tô... Tô com... Tô com vontade de usar muito teto hoje, cara. Fazer gol pelo teto. Não pergunte por quê. Então sobe... Ah, tá. Tem que subir por aqui. E a gente faz... Não, né? Não. Não vou fazer de primeira, não. Não vou fazer de primeira, não. Ah, não, não, não. Receita de primeira de novo. A gente quer um gol bonitinho, pelo menos, né? Pelo menos, tipo esse, ó. Esse aqui tá valendo já. De terceira, bonitinho o gol. Foi bacaninha, né? Aquele gol que se você faz em ranqueado já é bem bonito. Porque é difícil de fazer até em ranqueado, né, no caso. Bom, bonito. Bonitinho. Zero por cento. Oh, mano. Esse treino é muito bom, é sério. Eu já tinha jogado um pouco ele, como eu falei, algumas fases. E, mano, eu recomendo muito quem quer freestyle e fazer esse treino aqui do first, mano. É sério. É muito bacana. E esse aqui também. Eu vou fazer agora esse aqui do Nastzy John, mano. Que tem 10 asinhas aqui de freestyle também. Esse aqui, se não me engano, eu fiz só umas quatro fases. Tipo, ó. Fiz de primeira, mano. Tô fazendo os primeiros fases de primeira hoje. Mas, né. Não foi tão da hora assim, não. Tenta pegar aqui pelo teto. Du. Ah. Aê, mano. Peguei pelo teto. Pelo teto eu tô gostando, mano. É da hora de fazer. Sobe rapidão no teto. E dar uma completada. Du. Nice. Esse treino aqui, mano. Ah, tá, tá, tá. Essa aqui eu já errei. Tem que resetar aqui a fazinha. Porque não vai dar, não. Tá. Não vai dar, não. Tem que pular aqui, ó. Pular aqui no ar e tentar completar. Essa fase achei bem interessante, mano. É um pouquinho de complicadinho aqui. Dei. Ah. Aê, mano. Finalmente. Demorei um pouquinho pra fazer isso aqui, mano. Mas tá valendo. Hum. Vamos ver. A bola vai subir. A gente pula aqui. Dei. E. Ah, quase de primeira. Hum. É. Não foi o dunk que eu tava querendo, né. Não foi o dunkzinho. Mas. Não foi feio, não. Não foi feio, não. Tá valendo. Tá valendo pra ir pra próxima fase. Parece que vai bater ali. Vai subir aqui. A gente já. Ai. Subi um pouquinho errado já. Subi um pouco errado. Du. Nice. Gol. Golaço, mano. Ué, sério. Esses treinos aqui são muito bons, cara. Pra treinar aéreo e freestyle ou tudo mais. Olha. Que gol. Que gol bonitinho. Que gol bem feitoso. Tem que subir aqui na trave e fazer o redirect. Mas essa fase eu achei muito da hora. Só que é um pouquinho complicado. Du. Ah. Hum. Aê. Achei que não ia entrar, não. Achei que ia ficar na linha essa bola. Olha, mano. Essa fazinha é da hora. Pula a trave aqui. Dei. Lá no cantinho. Redirectzão. Maroto. Isso aqui tem que subir aqui de novo. A bola vai picar ali. A gente. A gente veio bem. Bem. Mas bem torto. Hum. Aê. A bola foi lentinha. Foi sobrevoando o ar ali. Não foi tão forte. Mas o gol foi bonito. Nossa. Achei que tinha sido mais fraco até, mano. Aquela. Essa aqui foi bem lenta, né. Ela subiu. Demorou pra descer. Vamos ver essa aqui. Vai bater ali. A gente sobe aqui. Tá. Já nos atrasamos. Pra bolinha. Dei. Foi. Foi. Foi, mano. De segunda. De segunda. Até que foi rapidinho isso aqui. Ó. Só voei. Dei uma. Um chute forte ali, mano. Noventa e cinco. Foi forte. Foi forte. Esse aqui é um redirectizão. Hum. Ah. Esse aqui foi a última fase que eu tinha feito, mano. Então, depois dessa. Os duas últimas. Eu não sei como é que é, não. Ah. Ai. É não, bota. Ai. Fiz um deckzinho. Ah. Esse aqui foi engraçado. Mas, beleza. Vamos ver. Vai subir aqui. Ah. Tá. Ela sobe bem rapidinho. Não esperava. Nossa. Ela sobe bem rápido até. Dei. Ah. Por cima. Sério, vagabundo. Que você errou. Fiste golo. Tá. Ia ser um gol, né. Mas. Mais ou menos. Mais ou menos. Toca. Ah. Ah. Esse foi bonito. Foi bonito porque o meu chute deu um travessão e depois entrou. Mano. Adoro quando bate um travessão. Eu curto. Eu curto. Olha, ó. Esse chutezinho final. Foi pra cima. Tei. Aí, mano. Ficou bonitinho. Tá. Saquei. Saquei. Isso aqui é de boa. Isso aqui é de boa. Tá. Fazer o dunk. Hum. Ah. Foi um pouco. Joguei muito no canto a bola. Primeiro toque. Já é um pouco mais de boa. Aí, mano. Dunquezinho no final. Última fasezinha aqui do treino, mano. Ô, é sério. Esses dois treinos são muito bacanas. Eu vou cortar, provavelmente, quando eu fizer a edição, botar os gols mais bonitos. Porque eu não fiz muito treinário esses treinos. Era mais pra eu fazer um gol bonitinho, né? Porque já que é de freestyle, eu recomendo muito, mano. Se você quiser aprender mais sobre aero. É muito bom pra treinar aero também, mano. E, tipo, tem vários treinos aqui nessa aba Featured aqui que tá em destaque, né? Os treinos em destaque são muito bons, mano. Eu vou deixar a córdia desses dois treinos aqui do First e do Zedion aqui, Nashe, né? Na descrição, caso alguém é mais fácil pra alguém, sei lá, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É sério. Eu recomendo muito esses treinos aí. Não só esses, como muitos outros aí que aparecem na primeira abinha ali do Custom Training, tá ligado? Porque os treinos são muito bacanas, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, é só deixar o like que é de graça e me ajuda muito, galera. E é isso, mano. Se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.